Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a colaboração dos tribunais do trabalho por todo o país. E no programa de hoje, uma reportagem especial sobre jornada exaustiva. Você vai saber os danos que podem ser causados ao trabalhador pelo excesso de serviço. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas do instrutor e do proprietário de uma autoescola. Quem dá as respostas é um juiz de Salvador, Bahia. Em Cuiabá, TRT de Mato Grosso participa de ação social com serviços gratuitos. E no quadro Jornada Extra, vamos conhecer as atividades cênicas de uma servidora do TRT de São Paulo quando não está no tribunal. Tudo isso e muito mais do Jornada está no ar. A CLT permite, como regra geral, uma jornada de trabalho diária de 8 horas, com possibilidade de 2 horas extras. Mas quando esse tempo é frequentemente desrespeitado, o trabalhador pode estar sujeito a uma série de problemas. A saúde é uma das primeiras a ser prejudicada. E a jornada exaustiva também pode privar o trabalhador de momentos de lazer e de convívio com a família, causando o chamado dano existencial. Esse é o tema da reportagem especial de hoje. Saiba como a Justiça do Trabalho vem julgando casos desse tipo. Já pensou ter que trabalhar mais de 10 horas todos os dias com folgas esparsas? Os momentos com a família e os encontros com os amigos ficando cada vez mais raros, porque na maior parte do tempo você está trabalhando? Foi o que aconteceu com a Keila. Ela trabalhou em uma construtora por 5 anos. Começou como auxiliar de escritório e passou a supervisora de compras. Ela trabalhava de 7h30 da manhã até as 9h da noite durante a semana e, nos fins de semana, era acionada pela empresa constantemente. O ritmo cansativo de trabalho com uso excessivo de aparelhos telefônicos resultou em uma lesão no ombro. Ela falou com a gente por telefone da cidade de Jussara, em Goiás, e contou como era a rotina. Eu segurava o aparelho de telefone entre o ombro e a cabeça, segurava ali e tinha que digitar muito rápido uma ordem de compra, uma liberação de compra, alguma atividade que tinha que ser executada com muita rapidez e não podia passar do horário, entendeu? Então, essa jornada em excesso, o que ela trouxe para mim? É tipo, roubou mesmo a minha vida, a minha dignidade, os direitos como ser humano, entendeu? A minha vida em família, em sociedade, comprometeu muito o meu sonho, o meu projeto de vida. As muitas horas trabalhadas e a falta de descanso se transformaram em doença e arrependimento. Eu aconselho, não faz isso não. Faz isso não porque a saúde da gente, sabe, é o bem mais precioso. É muito triste entrar na depressão, mas ficar no estado que eu fiquei e não poder trabalhar e não ter mais condição e recurso de trabalhar. Jornadas excessivas podem comprometer a qualidade de vida do empregado, independentemente da função exercida. Um trabalhador que trabalha 10, 12 horas por dia, por um tempo prolongado, por um período prolongado, ele passa a pertencer a um grupo de risco muito forte em que a sua saúde e a sua segurança está em risco. A literatura e os resultados de pesquisa mostram isso de modo bastante farto. O sobretrabalho, a intensificação do trabalho, a jornada, ela realmente repercute negativamente na saúde mental e na saúde física dos trabalhadores. E aí tem questões clássicas como hipertensão, problemas cardíacos e também problemas de saúde mental, especialmente relacionados aos transtornos de ansiedade e os transtornos do tipo depressivo, que tem aparecido de modo mais frequente. A jornada normal de trabalho, estabelecida por lei para o trabalhador comum, é de no máximo 8 horas por dia, com possibilidade de 2 horas extras. Quando superior a esse período, a jornada pode vir a ser considerada exaustiva, mas desde que haja comprovação dos danos causados à vida particular do trabalhador. É necessário que o trabalhador prove que aquela jornada exaustiva lhe trouxe prejuízo. Prejuízo para o convívio familiar, prejuízo para a sua formação profissional, prejuízo para a sua saúde, prejuízo para o convívio social. Nós sabemos que tudo é decorrência, mas não basta que saibamos que tudo é decorrência. É importante que seja aprovado. No fim de 2016, o TST condenou uma empresa integrante do grupo que constrói a hidrelétrica de Colíder, no Mato Grosso, a pagar indenização de R$ 14 mil por dano moral a um empregado que cumpria jornada de cerca de 12 horas, de segunda a sábado. Segundo a relatora do caso, o ministro Adelaide Miranda Arantes, o TST tem entendido que a submissão à jornada excessiva ocasiona dano existencial, limitando a vida pessoal do empregado. A ampliação da jornada de trabalho se torna mais comum em tempos de crise, quando muitas empresas acabam enxugando o quadro de pessoal e exigem mais serviço dos que permanecem na equipe. A própria estatística de 2016 do Tribunal Superior do Trabalho é em que entre os temas mais demandados na Justiça do Trabalho estão as horas extras. E principalmente em época de crise, acostuma a acontecer de ser exigido um número maior de horas de trabalho, porque a empresa está lidando ali com aquela questão de que precisa ter um custo menor, que precisa resolver a demanda de trabalho com o próprio quadro que ela tem para evitar a contratação. Então isso está um pouco no seio da crise, pode acontecer. Por isso, é bom as empresas ficarem atentas. O empregador que desrespeitar o cumprimento da jornada de trabalho pode ter que reparar os prejuízos causados à qualidade de vida do trabalhador se forem comprovados. O melhor, então, é prevenir. Quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, nós estamos falando fundamentalmente num conjunto de ações que precisam ser implementadas no ambiente corporativo que vão ao encontro da saúde dos trabalhadores. Então mudança na organização do trabalho, das condições, das relações, reconhecimento, crescimento e tal. Isso deve ser feito com diagnóstico científico, tá certo? Com pesquisa científica e que vai dar origem, então, tanto à política de qualidade de vida no trabalho para as organizações, que é o marco normativo, quanto aos programas, que é a parte aplicada. São os projetos e as ações que precisam ser implementadas a curto e médio prazo para a promoção da qualidade de vida no trabalho. Esta é uma tarefa para ontem das organizações, dos dirigentes, se quiserem promover saúde nos ambientes de trabalho. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. O TRT do Rio de Janeiro considerou como não abusiva a greve de empregados da Sociedade Anônima Rádio Tupi. Os trabalhadores estavam parados pela falta de pagamento de salários. Para o regional, todas as formalidades e exigências previstas na lei de greve foram cumpridas. O TRT da décima região, que abrange o Distrito Federal e o Estado do Tocantins, decidiu que passagens aéreas concedidas a um empregado como gratificação não possuem natureza salarial. Segundo o regional, a não habitualidade com que as passagens eram ofertadas descaracteriza a natureza salarial do benefício, até porque o empregado tinha de arcar com a taxa de embarque. A rede Casas Bahia foi condenada em R$ 2 milhões por danos morais coletivos após um de seus gerentes em Natal, no Rio Grande do Norte, tratar de forma abusiva os empregados. Segundo depoimentos, o superior gritava, xingava e ameaçava os trabalhadores, além de assediar as empregadas. Na decisão, o regional considerou a gravidade, a natureza e a repercussão das condutas ilícitas denunciadas. Em caso de reincidência, a empresa deverá pagar R$ 50 mil de multa por empregado. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do instrutor de autoescola e do dono do negócio. E ainda hoje, a jornada extra de uma servidora do TRT de São Paulo, que também é atriz e diretora de teatro. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. Estudantes a partir do oitavo semestre do curso de Direito poderão participar de simulações de julgamento de causas trabalhistas fictícias no plenário do TST. O projeto faz parte do programa TST na Prática, que busca complementar e aprimorar o ensino do Direito Trabalhista. As faculdades interessadas devem solicitar a participação por escrito, incluindo o nome dos alunos. O TRT do Rio Grande do Sul lançou a política de equidade de gênero, raça e diversidade. O objetivo é afirmar o compromisso com a busca da igualdade de oportunidades e a equidade na ascensão de funções gerenciais do tribunal, promovendo o equilíbrio nas disputas das vagas internas. Foi estabelecida também a eleição de um comitê para tratar diretamente dessas questões. O TRT de Alagoas premiou as varas do trabalho do Estado vencedoras da segunda edição do programa Mérito de Produtividade do Primeiro Grau. A primeira vara do trabalho de União dos Palmares foi a primeira colocada, seguida das varas de Maceió e de Coruripe. O prêmio é referente ao ranking de 2016 das varas que mais cumpriram com as metas estabelecidas para a área FIM, reconhecendo os esforços dos servidores e magistrados. Os direitos trabalhistas sempre interessam a patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos tirar as dúvidas do instrutor e do proprietário de uma autoescola. Quem esclarece as perguntas é um juiz de Salvador, Bahia. Confira! Gostaria de saber se as aulas noturnas podem ser computadas como horas extras. Josimar, horas extras são aquelas prestadas além da carga horária de trabalho ajustada pelas partes. Em regra, a lei prevê como sendo um módulo ordinário de 8 horas diárias e 44 semanais. Então, serão extraordinárias aquelas que ultrapassarem esses limites. O fato de a hora ser noturna ou diurna não tem influência direta na carga horária de trabalho. O que acontece é que a hora noturna recebe um adicional de 20% que se refere ao adicional noturno. Mas para que a hora seja considerada noturna, ela deve ser trabalhada a partir das 22 horas. Gostaria de saber se no caso de um instrutor se envolver em um acidente de trânsito, ministrando aula prática, eu posso descontar o prejuízo no salário do mesmo? Arnaldo, o artigo 462, parágrafo 1º da CLT, estabelece que é permitido o desconto salarial em duas hipóteses. A primeira, se houver dolo do empregado, ou seja, a intenção de provocar um dano. A segunda, se o empregado agir com culpa, desde que haja previsão contratual expressa em tal sentido. E o que é agir com culpa? A culpa, ela se caracteriza quando o empregado age com negligência, que é uma conduta omissiva do empregado, uma falta de um dever de cuidado do empregado. Se ele age com imprudência, que é uma atuação intempestiva, ele atua sem tomar os devidos cuidados na sua ação. Ou se ele age com imperícia, que é um agir com inaptidão, violando as regras básicas da profissão ou do ofício, que devem ser conhecidas por aquele agente, pelo trabalhador no caso. O artigo 4º da CLT dispõe que se considera tempo de serviço efetivo o período em que o trabalhador permanece à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Então, os períodos compreendidos entre uma aula e outra, em regra, devem ser remunerados, excetua-se, no caso, o intervalo intra-jornada previsto em lei, que é destinado ao descanso e à refeição do trabalhador. Gostaria de saber se eu posso pagar o meu instrutor por hora-aula? É lícito, sim, às partes ajustar o pagamento por hora-aula. Há que observar o piso salarial normativo, se houver previsão em norma coletiva, seja acordo ou convenção coletiva de trabalho, e não havendo piso salarial normativo, observa-se o salário mínimo hora. No próximo bloco, TRT de Mato Grosso participa de ação social com serviços gratuitos. E no quadro Jornada Extra, vamos conhecer o lado cênico de uma servidora do TRT de São Paulo. Nós voltamos daqui a pouco. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso participa de um projeto social que tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. É a Multiação. Dentre os vários serviços gratuitos prestados, o TRT Mato Grossense tira dúvidas sobre processos judiciais e promove ações dos programas Trabalho Seguro e de Combate ao Trabalho Infantil. Vários bairros de Cuiabá e Várzea Grande, região metropolitana da capital, foram contemplados com o projeto, que consiste em oferecer diferentes atendimentos gratuitos à população carente durante um dia inteiro. É um evento sério, um evento respeitável, e está atendendo a necessidade da comunidade, que a gente sabe que é um absurdo hoje a falta de atendimento que as pessoas têm na área de saúde. E aí começou, a Justiça do Trabalho veio também, entendeu o nosso projeto, está aqui dentro como um parceiro que dá o atendimento para as pessoas que aqui vêm procurar outro serviço. Então, fundamentalmente é isso, vamos doar um pouco daquilo que a gente faz, daquilo que a gente tem para quem está precisando. A importância do Tribunal do Trabalho, na Multiação, é que ele venha esclarecer ao cidadão os seus direitos, suas obrigações, e isso é muito importante, que as pessoas tenham conhecimento quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, e isso esclarece o cidadão. Pessoa esclarecida não cria confusão. Então, o Tribunal vem aqui para realmente acabar a confusão que existe nas relações do trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso participa ativamente das ações, com informações sobre processos judiciais e outros atendimentos da ouvidoria. O TRT esclarece ainda sobre a importância da prevenção de acidentes e o trabalho seguro, e também investe na conscientização do combate ao trabalho infantil. É importante dizer que as parcerias institucionais são fomentadas pelo TRT dentro do planejamento estratégico. Então, essas parcerias são importantes porque quem ganha com isso é o próprio cidadão, que tem acesso à informação, a serviços e todas as atividades que o Multiação fornece. As ações do Programa de Combate à Exploração do Trabalho Infantil é o que mais movimenta o espaço da Justiça do Trabalho no Multiação. Crianças e adolescentes têm a oportunidade de aprender brincando com o game Futuro em Jogo, que retrata esta realidade. E a criançada gosta muito da ideia de ultrapassar os obstáculos que o game apresenta. O stand fica lotado, todos concentrados em vencer o desafio de se afastar dos vícios e abusos e escolher as boas oportunidades, assim como na vida. Eu percebi que no jogo de coisa boa tinha estudar, ajudar a mãe em casa e brincar bastante. Agora as coisas de ruim é droga, bebida, ir para a rua, pegar em arma, tudo de ruim essas coisas assim. Em 2017, estão programadas nove edições. A primeira teve início agora, em março. E mais uma vez, a Justiça do Trabalho em Mato Grosso esteve presente, contribuindo para levar um pouco mais de cidadania a toda a população. Nós conseguimos levar a Justiça do Trabalho à sociedade, aproximar a Justiça do Trabalho da sociedade curiabana e da Baixada Curiabana, que vai ser grande também. No quadro Jornada Extra de hoje, você vai conhecer uma servidora do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, em São Paulo, que depois do serviço se dedica a outras duas funções, a de atriz e a de diretora de teatro. A nossa equipe acompanhou o ensaio de uma peça que deve estrear este ano. Confira. Sabina Santos é analista judiciária na área administrativa do TRT da segunda região, na capital paulista. Ela entrou no tribunal em 2012 e é uma das responsáveis pelos processos que vão ser incinerados e por aqueles que vão ser selecionados para a exposição no Museu do TRT. Como ela mexe com documentos antigos, precisa usar todos esses equipamentos. Máscara, luvas e avental. O trabalho é desenvolvido de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às quatro da tarde. E depois do trabalho, a analista judiciária dá lugar à atriz de teatro, cinema, diretora teatral. Atualmente, ela está dirigindo uma peça que deve estrear ainda em junho deste ano. E nos palcos, ela não é Sabina Santos, é Sabina João. Morei num bairro por toda a vida chamado São João. E aí eu resolvi fazer o trocadilho, Sabina João. Acho bonita a sonoridade Sabina João, porque Sabina é um nome bastante feminino e João tem essa carga masculina. Então eu achei interessante a sonoridade feminina com a masculinidade de João. Sabina está dirigindo duas atrizes. São três horas de ensaio durante três dias da semana. O espetáculo é baseado em uma obra clássica de um dramaturgo sueco. Os ensaios estão em fase de levantamento das cenas e de estudos das personagens. É um espetáculo que fala de uma disputa amorosa. É um espetáculo que trata de um triângulo amoroso. E a gente quer falar sobre o olhar das duas mulheres que estão inseridas nesse triângulo amoroso. Então o meu papel é conduzi-los num processo criativo e recolher o material que elas me dão em prol desse triângulo amoroso, em prol das cenas que a gente busca levantar. Algumas estratégias facilitam a composição do espetáculo. Um dos exemplos é eu vim vestida de homem, por exemplo, para dar a ilusão de que eu sou a pessoa a ser disputada em cena. Então esse é um dos exemplos, é um dos exercícios, dos procedimentos que a gente usa para facilitar a ilusão criativa, para facilitar o engajamento dessas atrizes nessas personagens e nesse conflito cênico. Além de diretora, Sabina também é atriz. Só no ano passado participou de três curtas-metragens. 2016 foi um ano bem produtivo. Eu fiz três curtas-metragens. O primeiro chama Princesinha, o segundo chama Transbordar e o terceiro e último foi O Nunca Foi Sempre Assim, que inclusive a gente conseguiu ser selecionado para o Festival Audiovisual de Belém. Foi recém exibido lá. Os papéis artísticos facilitam a condução do papel de diretora na vida real. Eu, como atriz, de certa forma, também entendo o que passa pela cabeça da Quelita e da Ingrid que estão sendo dirigidas. O meu trabalho é tentar entender o processo criativo delas, em paralelo à obra que nos dá inspiração, que é essa obra do Strindberg. e o meu objetivo aqui, na verdade, é recolher o material que elas me oferecem e conduzi-las e orientá-las de maneira que a gente chegue ao nosso conceito inicial do espetáculo. Vários momentos da carreira artística ficaram marcados. Um deles foi há quatro anos. A gente dirigiu o Rei da Vela do Oswald de Andrade num barracão de escola de samba. Foi super interessante e foi uma experiência que me marcou bastante, que inclusive está servindo de amparo e de suporte para a direção teatral que eu estou desenvolvendo nesse momento. E já tem novo projeto vindo por aí. Vai ser uma excursão minha, vai ser a primeira vez que eu vou dirigir no cinema e também vou escrever o roteiro. Ainda está tudo muito inicial, eu estou naquele estágio em que eu estou rascunhando no papel, mas a temática, o conflito já está um pouco esmiuçado. Esse projeto é um projeto que quer falar sobre a crise das masculinidades. Enquanto aqui nesse projeto teatral a gente está falando sobre as ocupações e as posições das mulheres, inclusive numa circunstância de triângulo amoroso, nesse projeto de cinema do segundo semestre, eu quero focar na visão do homem. Como que seria, como que é pensar a masculinidade depois da mulher já ter conquistado o mercado de trabalho, depois da mulher já ter conquistado a sua independência financeira, emocional, inclusive, muitas vezes desafiando os lares familiares. Para a Savina, essa jornada extra após o trabalho no TRT ajuda a renovar as energias. Aqui é meu habitat. Realmente aqui é o meu ambiente de produção pessoal, de produção existencial. Eu brinco que é a minha religião e é meu espaço de cura, meu espaço de sanidade mental, meu espaço de humor, de divertimento, de entretenimento e, sobretudo, é meu espaço de engajamento sócio-político. Por hoje é só. Essa edição do Jornada termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto